Bom dia a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil aqui a Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, beleza? Compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos que é muito importante vocês compartilhar esse vídeo para vocês divulgar a sacanagem que estão fazendo com o nosso clube, né? Compartilhe, jogue para mais vascaínos verem a sacanagem que estão fazendo com o Vasco, beleza? Deixe seu comentário aqui no vídeo e seja um membro do nosso canal. E a putaria, a sacanagem é essa que eu vou passar para vocês, a notícia saiu de madrugada, né? E já está aí para ser efetivada aí em agosto a mudança da sede administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama saindo de São Januário, aonde sempre foi, para ir por centro da cidade. E todo mundo sabe para onde vai, ali na... para onde tem os negócios do senhor Carlos Osório, né? Vai para lá. Por que vai para lá? Para sair de São Januário, sair do foco, aonde a torcida pode colocar pressão. Eles vão tirar aonde sempre foi a sede administrativa que é em São Januário para colocar lá no centro da cidade, aonde tem os negócios do senhor Carlos Osório. É uma verdadeira sacanagem, eles querem sair do torcedor, querem sair fora, aonde fica a torcida, né? Querem ficar mais isolados, né? Numa parte de um prédio ali, é... um prédio comercial ali no centro da cidade. Então saiu aqui a notícia, saiu no universo Vasco a mudança da sede administrativa do Vasco que sairá de São Januário para o centro da cidade, tem a expectativa de ocorrer entre os dias 15 e 20 de agosto. 15 e 20 de agosto. O processo, ao que tudo indica, será feito bem próximo ao dia do aniversário do clube, no dia 21. Esses caras estão mudando com a nossa instituição. Esses caras querem tirar o Vasco do pobre, do trabalhador, para um Vasco eletizado. Para um Vasco da Zona Sul, tirar o Vasco da Zona Norte para passar para a Zona Sul. O Vasco sendo um time eletizado. Pode ter certeza que quando vier eles jogam, os ingressos serão caríssimos. Eles querem tirar o Vasco humilde, o Vasco do trabalhador, para um Vasco eletizado da Zona Sul. Para pessoas mais granfinas, eles querem mudar o nosso clube, como já mudaram a nossa Cruz de Malta. Tirando a Cruz de Malta. Fazendo ações sociais aí, que são verdadeiras manobras políticas para eles mesmos. E o torcedor não é idiota, não é otário. Tirar da nossa sede, a parte administrativa, é uma afronta contra o torcedor. É uma afronta contra o clube. Esses caras querem o Vasco para eles. Eles querem mudar a imagem do nosso clube, como eles já mudaram. Tirando principalmente a Cruz de Malta. Quando você vê aquele símbolo do Vasco com a Cruz de Malta, eles tiraram uma faixa branca sem a Cruz de Malta. Tirando a identidade do vascaíno. Tirando a identidade do Vasco da gama. É um absurdo o que esses caras estão fazendo com o Vasco. É um absurdo. A torcida tem que agir imediatamente o que esses caras estão fazendo. A torcida tem que se clandificar. A torcida tem que agir. O que está acontecendo é uma verdadeira afronta ao torcedor vascaíno. É uma verdadeira afronta à instituição Vasco da gama. Já não basta. O clube já está largado. Se já está saindo da parte administrativa, eles estão cagando para São Januário. Aonde lá dentro está podre, está jorgado, está largado. Está um verdadeiro lixo. O Vasco está um verdadeiro lixo dentro de São Januário. Largado. Muitas coisas lá dentro quebradas, jogadas às traças, sujo. Dizem que lá, se você vê, dá pena, dá vontade de chorar. Eles largaram. Como vocês vão ver um vídeo meu que vai sair ainda hoje do nosso placar eletrônico. Ainda vou passar esse vídeo ainda hoje para vocês do absurdo que está acontecendo em São Januário. E essa notícia aqui acabou saindo pela madrugada e eles querem mudar a parte administrativa do Vasco. Tirando de São Januário, aonde sempre foi, para botar nos prédios convencionais do centro da cidade. É uma afronta ao torcedor. É um absurdo. Eles querem fazer um ato aí de ditadura dentro do clube. Que o Vasco seria para eles e não do torcedor. O torcedor vascaíno já está de saco cheio de vocês. Que vocês entraram dentro do clube através de um golpe. Vocês arquitetaram, tiraram, roubaram a presidência do doutor Levenciano. Que ele ganhou por direito no voto do sócio pela primeira vez. Vocês melaram a eleição para jogar uma eleição online fora do estatuto do clube. Aonde não tem lista de votantes até hoje. Vocês estão de fronta contra um torcedor. Vocês estão de fronta contra o Vasco. Vocês são contra o Vasco. Vocês não são vascaíno. Vocês ainda aí, reclamam de um... Do jogo contra o São Paulo. Quando a gente foi roubado, claro que a gente vai ser roubado. Porque a gente tem hoje, na parte jurídica do clube, Um rubro negro dentro do clube que caga para o Vasco da Gama. Porque ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Como tem tricolores lá dentro, vocês estão mudando a imagem do Vasco. Vocês estão acabando com a instituição Vasco da Gama. A torcida está de saco cheio do que vocês estão fazendo aí dentro. O Vasco não aguenta mais. O Vasco sangra. O Vasco agoniza. O Vasco não aguenta tanta sacanagem e putaria que vocês fazem dentro do clube. Agora vocês querem tirar, mudar a parte administrativa. Como vocês já estão agilizando aí. Até do dia 15, até o dia 20. Para passar no centro da cidade. Para sair fora do foco do torcedor. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas a torcida tem que agir imediatamente o que está acontecendo dentro do clube. A gente tem que cobrar esses caras. O que eles estão fazendo com o Vasco da Gama. O que eles estão fazendo com o nosso clube. Chicoteando o nosso clube. Achincalhando a nossa instituição. O torcedor não aguenta mais essa ajudaria que vocês fazem com o clube. Então galera. Fiquem alertas. Que eles estão para mudar aí a parte administrativa. Realmente. A partir de agora. Do dia 15 de agosto até o dia 20. Mudando. Tirando a parte administrativa de São Januário. Que é por direito do Vasco. O Vasco é da zona norte. O Vasco é ali na barreira do Vasco. O Vasco não é na zona sul. O Vasco não é no centro da cidade. O Vasco é lá em São Januário. É onde tem que ficar a parte administrativa. Como sempre foi. Então galera. Tente. Mudem. Vamos pensar. E vamos agir. Porque esses caras aí. Estão acabando com o Vasco. Acabando com a nossa instituição. Tão amada e tão gloriosa. Galera. Bom dia a todos. Saudações para os Maltinas. A todos vocês. E um ótimo dia de sexta-feira. E daqui a pouquinho aí. Por comecinho da tarde aí. Vai ter um vídeo aí. De denúncia aí. O que estão fazendo. Como está o estado. Hoje do nosso placar eletrônico. Que está totalmente abandonado. Um abraço a todos. E saudações com os Maltinas. A todos vocês.